Daremos continuidade ao nosso curso NR13 Caldeiras e Vasos de Pressão. Vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa. A NR13 aplica-se a fases de pressão instalados em unidades industriais e outros estabelecimentos públicos ou privados, tais como hotéis, hospitais, restaurantes, entre outros. Constitui risco grave e iminente a falta de qualquer um dos seguintes itens. Válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA, instalada diretamente no vaso ou no sistema que o inclui. Dispositivo de segurança contra bloqueio e inadvertido da válvula quando esta não estiver instalada diretamente no vaso. Instrumento que indique a pressão de operação. Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação em D-Level com ou no mínimo as seguintes informações. Fabricante, o número de identificação, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível, a pressão de teste hidrostático, código de projeto e ano de edição. Além da placa de identificação, deverão constar em local visível a categoria do vaso conforme anexo 4º e em seu número ou código de identificação. Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação debidamente atualizada. O prontuário do vaso de pressão a ser fornecido pelo fabricante que contém as seguintes informações. O código de projeto e ano de edição, as especificações e certificações materiais, conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da sua vida útil, as características funcionais, os dados dos dispositivos de segurança, ano de fabricação, categoria do vaso. Documentação Se o estabelecimento onde estiverem instalados os vasos de pressão possuírem diversas unidades, os documentos deverão estar disponíveis nas unidades em que estiverem instalados para que possam ser prontamente consultados. Se os operadores responsáveis pelos equipamentos não permanecerem no local de instalação do vaso de pressão, os documentos devem ficar próximos ao operador responsável. Essa exigência também se aplica aos navios e às plataformas de exploração e produção de petróleo. Não é necessário que toda a documentação esteja arquivada num único local da unidade. É recomendável, porém, que todos os documentos pontuários estejam agrupados. A documentação deve ser mantida durante toda a vida útil do vaso de pressão. Instalação de vasos de pressão Conforme norma, os vasos de pressão devem ser instalados de modo que todos os drenos, respiros, bocas de visita e esticadores de nível, pressão e temperatura, quando existentes, sejam facilmente acessíveis. Quando vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes requisitos. Dispor de pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas e expostas em gerações distintas. Dispor de fácil acesso e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção. Sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas. Além de dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas. Dispor de iluminação conforme normas de oficiais vigentes e possuir sistema de iluminação de emergência. Quando vasos de pressão forem instalados em ambientes fechados, a instalação deve satisfazer os seguintes aspectos. Dispor de pelo menos duas saídas amplas, permanentemente desobstruídas e expostas em direções distintas. Dispor de acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção. Sendo que, para guarda-corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a queda de pessoas. Dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes e possuir sistema de iluminação de emergência. Lembrando que, quando não atender aos requisitos da norma, deve-se desenvolver projetos alternativos com medidas complementares de segurança que permitam a atenuação dos riscos. Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Qualquer vaso cujo produto PV maior que 8, onde a pressão é a máxima pressão de operação é quilopascal e o volume, e V, o seu volume geométrico interno em metro cúbico. Vasos que contêm o fluido da classe A especificados no anexo 4, independente das dimensões e do produto pressão-volume. Esta NR não se aplica aos seguintes equipamentos. Cilindros transportáveis, vasos destinados ao transporte de produtos, reservatórios portais de fluido comprimido e extintores de incêndio, os destinados à ocupação humana, a câmara de combustão ou vasos que façam parte integrante de máquinas rotativas ou alternativas, tais como bombas, compressores, turbinas, geradores, motores, cilindros, pneumáticos e hidráulicos que não possam ser caracterizados como equipamentos independentes, dutos e tubulações para a condução de fluido, serpentinas para a troca térmica, tanques e recipientes para armazenamento e estocagem de fluidos não enquadrados em normas e códigos de projetos relativos à fase de supressão, vasos com diâmetro menor de 15 cm para fluidos das classes B, C e D, conforme especificado no anexo 4. Aqui temos a tabela referente às categorias dos vasos de pressão, relacionando-nos às classes de fluidos, de acordo com o potencial de risco relacionando a pressão e o volume. Para a classe de fluido A, que são os fluidos inflamáveis, combustível com temperatura igual ao superior a 200 graus Celsius, tóxico com limite de tolerância menor ou igual a 20 ppm, hidrogênio, acetileno, todos alterados pela portaria nº 57, de junho de 2008. Hidro de classe B, que são os combustíveis com temperatura menor a 300 graus Celsius, tóxico com limite de tolerância menor que 20 ppm. Hidro de classe C, que são os vapores de água, gases asfixiantes simples e ar comprimido. E por fim, categoria C, categoria D, que são os outros fluidos que não se encaixam nas categorias A, B e C. Segurança na operação de vasos de pressão. Todo vaso de pressão enquadrado nas categorias 1 ou 2 deve possuir manual de operação próprio ou instruções de operação contidas no manual de operação de unidade onde estiver instalado, em língua portuguesa e de fácil acesso aos operadores contendo no mínimo procedimentos de partidas e paradas, procedimentos e parâmetros operacionais de rotina, procedimentos para situações de emergência e procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. Os instrumentos e controle de vasos de pressão devem ser mantidos calibrados e em boas condições operacionais. Constitui condição de risco grave e iminente um emprego de artifícios que neutralizem seus sistemas de controle e segurança. A operação de unidades que possuam vasos de pressão de categorias 1 ou 2 devem ser efetuadas por profissionais com treinamento de segurança na operação de unidades de processos, sendo que o não atendimento a exigência característica e condição de risco grave e iminente. Para efeito, o testo de NR será considerado profissional com treinamento de segurança na operação de unidades de processo, aquele que satisfizer uma das seguintes condições. Possuir certificado de treinamento de segurança na operação de unidades de processo, expedido por instituição competente para o treinamento. Possuir experiência comprovada na operação de vasos de pressão das categorias 1 ou 2, pelo menos 2 anos antes da vigência do S&R. Será considerado profissional com treinamento de segurança na operação de unidades de processo, aquele que possui certificação, 2 anos de experiência em vasos de categoria 1 e 2, e ter o primeiro grau completo. Todo profissional com treinamento de segurança na operação de unidades de processo deve cumprir estágio prático, se profissionado na operação de vasos de pressão com as seguintes durações mínimas. 300 horas para vasos de categorias 1 ou 2, 100 horas para vasos de categorias 3, 4 ou 5. Todos os reparos ou alterações em vasos de pressão devem respeitar o respectivo código de projeto de construção e as prescrições do fabricante no que se refere a materiais, procedimentos de execução, procedimentos de controle de qualidade e qualificação de certificação de pessoal. Todas as intervenções que exijam soldagem em partes que operem sob pressão devem ser seguidas de teste hidrostático. Pequenas intervenções superficiais podem ter o teste hidrostático dispensado a critério do profissional habilitado. Os sistemas de controle e segurança do vaso de pressão devem ser submetidos à manutenção preventiva ou preditiva. Os vasos de pressão devem ser submetidos às inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. A inspeção de segurança inicial deve ser feita em vasos novos antes de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender exame externo, interno e teste hidrostático considerando as limitações. A inspeção de segurança periódica, constituída por exame externo, interno e teste hidrostático, deve obedecer as seguintes prazos máximos estabelecidos a seguir. Para estabelecimentos que não possuem serviço próprio de inspeção e equipamentos, categoria do vaso 1, exame externo 1 ano, exame interno 3 anos e teste hidrostático 6 anos. Categoria 2, 2 anos de exame externo, 4 anos para interno e 8 anos de teste hidrostático. Categoria 3, 3 anos externo, 6 anos internos e 12 anos para teste hidrostático. Categoria 4, 4 anos externo, 8 anos interno e 16 anos hidrostático. E categoria do vaso 5, 5 anos para exame externo, 10 anos para externo e 20 anos para teste hidrostático. Para estabelecimentos que possuam serviço próprio de inspeção e equipamentos, a relação fica conforme a seguinte tabela, considerando 3 anos categoria 1, 6 anos interno e 12 anos hidrostático. Para classe 2, 4 anos externos, 8 anos para interno e 16 anos hidrostático. Categoria do vaso 3, 5 anos externos e 10 anos interno. 4, 6 anos para externo e 12 anos interno. Categoria 5, 7 anos externos e os outros dados a critério do estabelecimento. Inspeção de segurança de vasos de pressão, vasos com enchimento interno ou com catalisador podem ter a periodicidade de exame interno ou de teste hidrostático ampliada, de forma a coincidir com a época de substituição de enchimentos ou de catalisador, desde que a esta ampliação não ultrapasse 20% do prazo do estabelecido. Vasos com revestimento interno e higroscópico devem ser testados hidrostaticamente antes da aplicação do mesmo, sendo os testes subsequentes substituídos por técnicas alternativas. Quando for tecnicamente inviável, o teste hidrostático pode ser substituído por outra técnica de ensaio não destrutivo ou inspeção que permita obter segurança equivalente. Considera-se como razões técnicas que inviabilizam o teste hidrostático. Resistência estrutural da fundação ou da sustentação do vaso é compatível com o piso d'água que seria usada no teste. Efeito prejudicial do fluido de teste a elementos internos do vaso. Impossibilidade técnica de purga e secagem do sistema. Existência de revestimento interno. Influência prejudicial do teste sobre efeitos subcríticos. Vasos com temperatura de operação inferior a 0 grau Celsius e que operem em condições nas quais a experiência mostra que não ocorre deterioração. Ficam dispensado do teste hidrostático periódico, sendo obrigatório o exame interno a cada 20 anos e o exame externo a cada 2 anos. Quando não houver outra alternativa, o teste pneumático pode ser executado, desde que supervisionado pelo PH e cercado de cuidados especiais por tratar de atividades de alto risco. As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e recalibradas por ocasião do exame interno periódico. A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades. Sempre que o vaso for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. Quando o vaso for submetido a reparo ou alterações importantes capazes de alterar sua condição de segurança, antes de o vaso ser recolocado em funcionamento, quando permanecer no ativo por mais de 12 meses e quando houver alteração do local de instalação do vaso. A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas seguintes oportunidades. Sempre que o vaso for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa sua segurança. Quando o vaso for submetido a reparo ou alterações importantes capazes de alterar sua condição de segurança, antes de o vaso ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais de 12 meses e quando houver alteração do local de instalação do vaso. Uma das exigências de inspeção de segurança deve ser realizada por profissional habilitado, conforme citado anteriormente, ou quando serviço próprio de inspeção de equipamentos, conforme citado no anexo 2. Após a inspeção do vaso, deve ser emitido o relatório de inspeção, que passa a fazer parte da sua documentação. Relatório de inspeção deve conter, no mínimo, identificação do vaso de pressão, fluidos de serviço e categoria do vaso de pressão, tipo do vaso de pressão, data de início e término da inspeção, e os tipos de inspeção executada, como descrição dos exames e testes executados, resultado das inspeções e intervenções executadas, conclusões, recomendações e providências necessárias, data prevista para a próxima inspeção, nome legível, assinatura e número do registro no Conselho Profissional do Profissional Habitado, e nome legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. Sempre que os resultados da inspeção determinarem alterações dos dados da placa de identificação, a mesma deve ser atualizada. Anexo 1, o Currículo Mínimo para Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras. Nela contém noções de grandezas físicas e unidades de carga horária de 4 horas, a pressão, o que é uma pressão atmosférica, uma pressão interna de um vaso, a pressão manométrica, a pressão relativa e a pressão absoluta, as unidades de pressão, calor e temperatura, as noções gerais, o que é calor e o que é temperatura, os modos de transferência de calor, o calor específico e calor sensível, a transferência de calor à temperatura constante, o vapor saturado e o vapor superaquecido, tabela de vapor saturado, caldeiras, considerações gerais de carga horária de 8 horas, tipos de caldeiras e suas utilizações, partes de uma caldeira, caldeiras flamotubulares, caldeiras aquotubulares, caldeiras elétricas, caldeiras a combustíveis sólidos, caldeiras a combustíveis líquidos, caldeiras a gás, queimadores, se encaixando os instrumentos e dispositivos de controle de caldeiras, dispositivo de alimentação, visor de nível, sistema de controle de nível, indicadores de pressão, dispositivos de segurança, dispositivos auxiliares, válvulas e tubulações, tiragem de fumaça, e para operação de caldeiras com carga horária de 12 horas, partilhe parada, regulagem e controle de temperatura, de pressão, de fornecimento de energia, do nível de água, de poluentes, além de falhas de operação, causas e providências, roteiro de vistoria diária, operação do sistema de várias caldeiras, procedimentos em situações de emergência. O item 4 trata-se do tratamento de água e manutenção de caldeiras, com carga horária de 8 horas, envolvendo as impurezas da água e suas consequências, o tratamento de água, manutenção de caldeiras, prevenção contra explosões e outros riscos, com carga horária de 4 horas, que envolve os riscos gerais de acidentes e riscos à saúde, e os riscos de explosão, além de envolver o item 6, legislação e normalização, com carga horária de 4 horas, as normas regulamentadoras, norma regulamentadora da NR13, e o currículo mínimo para treinamento de segurança na operação de unidades de processo, envolve também noções de grandezas físicas, com carga horária de 4 horas, envolvendo pressão atmosférica, pressão normal, pressão interna de um vaso, pressão manométrica, relativa e absoluta, unidades de pressão, calor e temperatura. Noções gerais, o que é calor e o que é temperatura, os modos de transferência de calor, calor específico e calor sensível, transferência de calor à temperatura constante, vapor saturado e vapor superaquecido. O item 2 envolve os equipamentos de processo, com carga horária estabelecida de acordo com a complexidade da unidade, mantendo um mínimo de 4 horas por item, onde se aplica trocadores de calor, tubulação, válvulas e acessórios, bombas, turbinas e ejetores, compressores, torres, vasos, tanques e reatores, fornos e caldeiras. O item 3 trata-se da eletricidade com cargo horário de 4 horas, instrumentação com cargo horário de 8 horas, operação da unidade com cargo horário estabelecida de acordo com a complexidade da unidade, descrição do processo, partida e parada, procedimentos de emergência, descarte de produtos químicos e preservação do meio ambiente, avaliação e controle de riscos inerentes ao processo, prevenção contra a deterioração, explosão e outros riscos, primeiros socorros, com cargo horário de 8 horas, legislação e normalização com cargo horário de 4 horas. Anexo 2, os requisitos para certificação de serviço próprio de inspeção de equipamentos, antes de colocar em prática os períodos especiais entre inspeções, os serviços próprios de inspeção de equipamentos da empresa, organizados na forma de setor, sessão, departamento, divisão ou equivalente, devem ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ou Inmetro, diretamente ou mediante organismo de certificação, por ele credenciados, que verificarão o atendimento aos seguintes requisitos mínimos expressos nas alíneas A ao G. Esta certificação pode ser cancelada sempre que for constatado o não atendimento a qualquer destes requisitos. A existência de pessoal próprio da empresa onde estão instalados caldeiros ou vasos de pressão, com dedicação exclusiva às atividades de inspeção, avaliação de integridade e vida residual, com formação, qualificação e treinamento compatíveis com atividades propostas de preservação da segurança. Mão de obra contratada para ensaios não destrutivos, certificada segundo regulamentação vigente e para outros serviços de caráter eventual, selecionada e avaliada segundo critérios semelhantes ao utilizado para mão de obra própria. Serviços de instalação de equipamentos propostos possuíram responsável pelo gerenciamento formalmente designado para esta função, a existência de pelo menos um profissional habilitado, A existência de condições para manutenção de arquivo técnico atualizado, necessário ao atendimento da SNR, assim como mecanismos para distribuição de informações quando requeridas. A existência de procedimentos escritos para as principais atividades executadas e a existência de aparelhagem condizente com a execução das atividades propostas. Anexo 3. Esta SNR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos. Qualquer vaso cujo produto, pressão, volume seja superior a 8, onde P é a pressão máxima de operação em quilo pascal e V é o seu volume geométrico interno metro cúbico, incluindo permutadores de calor, evaporadores e similares, vasos de pressão ou partes sujeitas a chama direta que não estejam dentro do escopo de outras NR. Vasos de pressão e camisadas incluindo reverbedores e reatores e autoclaves e caldeiras de fluido térmico que não o vaporizem. Vasos que contêm o fluido da classe A especificados no anexo 4 independente das dimensões do produto PV. E esta NR não se aplica aos seguintes equipamentos. Cilindros transportáveis, vasos destinados ao transporte de produtos, reservatórios portáteis de fluido comprimido e extintores de incêndio, vasos destinados à ocupação humana, câmara de combustão ou vasos que façam parte integrante de máquinas rotativas ou alternativas, tais como bombas, compressores, turbinas, geradores e motores, cilindros pneumáticos e hidráulicos e que não possam ser caracterizados como equipamentos independentes, dutos e tubulações para condução de fluido, serpentinas para troca térmica, tanques e recipientes para armazenamento e estocagem de fluidos não enquadrados em normas e códigos de projeto, relativos a vasos de pressão, vasos com diâmetro interno inferior a 150 mm para fluidos da classe B, C e D ou conforme especificado no anexo 4. anexo 4. Para efeito da FNR, os vasos de pressão são classificados em categoria 2º, o tipo de fluido e o potencial de risco. Os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados conforme descrito a seguir. Classe A, fluidos inflamados, combustível com temperatura superior ou igual a 200ºC, fluidos tópicos com limite de tolerância inferior ou igual a 20 ppm, partículas por milhão, hidrogênio, acetileno e a classe B, para fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200ºC, fluidos tópicos com limite de tolerância superior a 20 ppm, e a classe C, vapor de água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido. Classe D, água ou outros fluidos não enquadrados nas classes A, B ou C, com temperatura superior a 50ºC. Quando se tratar de mistura, deverá ser considerado para fins de classificação o fluido que apresentar maior risco aos trabalhadores e instalações, considerando sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. Os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto PV, onde P é a pressão máxima de alteração em MPA, e V o seu volume geométrico interno em metros cúbicos, conforme segue. Grupo 1, pressão volume maior ou igual a 100. Grupo 2, pressão volume menor que 100 e PV maior ou igual a 30. Grupo 3, pressão volume menor que 30 e maior ou igual a 2.5. Grupo 4, pressão volume menor que 2.5 e maior ou igual a 1. Grupo 5, menor que 1. Categorias de vasos de pressão, nós temos as classes de fluidos A, B, C e D, e os potenciais de riscos de acordo com as suas pressões relacionadas ao MPV. Encerramos aqui o nosso curso básico de NR13, caldeiras e vasos de pressão. E aí, e aí, E aí